Nós já falamos aqui como era viver em Maringá na década de 1940. Os desafios, dificuldades e, por que não, felicidades encontradas naquela época distante. Como vocês pediram, o episódio de hoje continua relatando esta saga que muitos antigos moradores enfrentaram. Mas, nessa oportunidade, avançaremos para os anos 1950, quando as coisas começaram a melhorar um pouco por aqui. Apertem os cintos e preparem-se para mais essa viagem ao passado. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica! Estamos em 1950 e a cidade começa a perder as características de uma zona pioneira. Não é mais uma mera boca de sertão. Se antes o comércio se concentrava em seu núcleo embrionário, que agora é chamado de Maringá Velho, novos estabelecimentos abrem as portas todos os dias pela região do Maringá Novo. A partir da Praça José Bonifácio, do Posto Maluf de Alfredo Moisés Maluf até a Praça Rocha Pombo, diversos estabelecimentos passaram a funcionar pela Avenida Brasil. Esta, inclusive, era a principal via para transpor a cidade de leste a oeste. E, por essa razão, fez muitos empresários prosperarem. Afinal, o fluxo de veículos e de pessoas era muito intenso. Você que havia enfrentado os desafios da década passada começaria a vislumbrar o desenvolvimento de fato chegando a Maringá. A área educacional foi prova indelével deste avanço. Em novembro de 1953, foi criado o Ginásio Municipal de Maringá, que logo na sequência foi estadualizado. Em 1955, o seu nome foi alterado para Ginásio Estadual Gastão Vidigal. Localizado em região central, atendeu milhares de alunos. Na década de 1960, esta escola seria transferida deste espaço e o prédio receberia o nome de Instituto de Educação Estadual de Maringá. Outra instituição de referência levava quase o mesmo nome, Ginásio Maringá, mas era privada. Autorizada a funcionar em setembro de 1952, quase dois anos depois, foi transferida à Mitra Diocesana de Jacarezinho, quando ficou sob responsabilidade do padre Cleto Altoé. Em 1957, o estabelecimento passou a ser administrado pela Associação Brasileira de Educação e Cultura, quando se tornou Colégio Marista. Claro, naquele momento, a cidade também viu um grande número de escolas públicas serem construídas em diversos bairros. E isso se deve ao fato de termos conquistado a nossa emancipação política, com Maringá sendo desmembrada de Mandaguari. Você, como Maringaense Ferrenho, sabia, assim como seus conterrâneos, que era um atraso estar subordinado como distrito a outro município. A burocracia era resolvida em Mandaguari e o caminho até lá, dependendo das condições do tempo, poderia levar o dia todo. Foi por essa razão que, em 1950, um grupo de empresários foi organizado com o objetivo de desmembrar Maringá. Com aquela conquista, seria possível eleger prefeito e vereadores que buscariam por melhorias da cidade. Essa era uma demanda muito reclamada pelos investidores e moradores de Maringá. O seu crescimento demográfico e econômico provavam que não fazia mais sentido estar naquela condição administrativa. Por outro lado, o prefeito de Mandaguari, Décio Medeiros Pulim, sabia que, se houvesse o desmembramento, perderia tributos, território e eleitores. Portanto, não seria uma tarefa fácil para os Maringaenses. Mas aquela comissão de empresários pró-emancipação era integrada por pessoas bem articuladas. Joaquim Romeiro Fontes, João Ramos, Antônio Fernandes Maciel, Francisco De Luca, Esmeraldo Leandro, Henrique Pinto Pereira, Alberto Ribeiro Andrade, o famoso Galo Cego e João Batista Cardoso. Naquele mesmo contexto, os deputados estaduais Francisco Silveira da Rocha, que era da nossa região, e Rivadavia Vargas, realizaram visitas em diversas localidades do Paraná para conhecer a realidade de muitos distritos que poderiam ter condições de serem emancipados. Foi dessa forma que, em 14 de novembro de 1951, a Lei Estadual nº 790 dispôs sobre a nova divisão administrativa do Paraná. Propôs-se, então, que os distritos que atendessem aos critérios mínimos, como número de eleitores, arrecadação de impostos, população, entre outros quesitos, seriam elevados a município. Superando em muito todas essas questões, Maringá, junto de diversas outras cidades, conquistou a sua emancipação política. Essa, sem dúvidas, foi uma grande conquista. Talvez a maior da década de 1950. Mas ela viria junto de novas disputas pelo poder. No agora município, não se falava em outra coisa que não fosse política. Todos queriam entrar para a história, como os primeiros vereadores ou prefeito. Você não havia ainda se atentado a esse assunto? Começou a acompanhar mais de perto quem poderia ser eleito. Comícios começaram a acontecer por todos os cantos. E o pessoal jogava baixo. Cortavam os cabos de energia e os candidatos tinham que improvisar no gogó. Além disso, panfletos denegrindo a imagem dos adversários eram espalhados pela cidade, entre outras coisas. As primeiras eleições municipais de Maringá ocorreram em 9 de novembro de 1952. E o vencedor foi o madeireiro inocente Vila Nova Júnior. Foi uma comoção da classe trabalhadora, porque Vila Nova era membro do PTB, partido de Getúlio Vargas. Os comerciantes achavam que a vitória seria de Valdemar Gomes da Cunha, da UDN. Porque ele representava a poderosa Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Vila Nova, então, assumiu a primeira gestão do município e sabia que o desafio seria gigantesco. Mandaguari, como era esperado, não deixou nada no prédio da então subprefeitura. Mas as confusões não parariam por aí. Logo que o prefeito baixou a lei dos impostos para arrecadar recursos ao município recém-criado, o empresariado arrepiou para cima dele. Você, possivelmente, como pequeno comerciante, também se viu prejudicado e cobrou respostas. Foi por isso que, em abril de 1953, foi criada a Associação Comercial de Maringá, a fim de unir esforços em prol dessa e de outras bandeiras. No ano seguinte, uma nova lei viria para apaziguar os ânimos no quesito tributário municipal. Naquele caldeirão de acontecimentos, a cidade seguia em expansão. Se, em 1950, o censo aferiu quase 39 mil pessoas, em 1960 seríamos mais de 104 mil habitantes, com quase metade deles residindo no meio urbano. Esse crescimento de praticamente 270% seria decisivo para a transformação da cidade que você havia conhecido uma década atrás. Algumas vias receberiam paralelepípedos, uma grande modernização à mobilidade da época. Aquela benfeitoria reduziria a lama e a poeira, melhorando a qualidade de vida. Além disso, a energia elétrica passaria a ser uma realidade. Mesmo que precários geradores atendessem aos estabelecimentos comerciais e também algumas residências, as ruas e avenidas seguiam escuras, o que gerava medo e causava perigos de emboscadas e assaltos. Por isso, muita gente não arriscava e ainda andava armada. Foi assim que, a partir de um convênio com o Estado, em 1953, a luz elétrica seria instalada em Maringá por meio de dois motores movidos a óleo cru. Contudo, com a intervenção do prefeito, da Câmara Municipal, do Rotary Club, além da classe empresarial, o município conseguiu adquirir mais quatro motores a diesel que foram importados da Suíça. Com esses equipamentos, a usina diesel elétrica foi instalada na atual rua Quintino Bocaiúva. Com piscinas especiais para o resfriamento dos motores, a distribuição da eletricidade pelo município começou a se tornar realidade. O sistema de telefonia também foi implantado de forma mais efetiva naquele período. Por meio da Sociedade Telefônica do Paraná, conduzida por Ardinal Ribas e também seus sócios, linhas foram disponibilizadas para reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade no serviço. Se antes levava horas para uma ligação a São Paulo, depois de implementado, bastaria algumas tentativas para conseguir uma boa conexão. Ei, você que está curtindo essas informações históricas sobre a nossa cidade, Aproveite para se inscrever em nosso canal. Você também pode se tornar membro por apenas R$ 7,99 ao mês. Assim, você fica por dentro de todas as novidades e ainda ajuda a preservar a história de Maringá. Posso contar contigo? O plano urbano de Maringá ia se materializando conforme as construções seguiam ocupando os zoneamentos originalmente definidos pela companhia. Uma das áreas de grande movimentação nesse sentido era a Zona 10, onde diversas indústrias se instalaram, dentre elas a Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro, a Sambra. Você via que as coisas estavam se transformando rapidamente. Terrenos vazios dentro de poucos meses fervilhavam de caminhões transportando mercadorias. A região da Avenida Carneiro Leão, por exemplo, tornou-se um grande centro atacadista. Dentre as empresas que se instalaram por ali, destaca-se a Dias Martins. Com tanta carga sendo transportada pela cidade, era inevitável o início das atividades da estação ferroviária, promessa que estava atrasada nos planos da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Ocorre que, quando a colonizadora lançou o projeto da cidade mais a leste do núcleo inicial, lá em 1947, justificou essa transferência devido à localização da estação e do pátio de manobras ferroviárias. No entanto, a inauguração deste prédio só viria a ocorrer em janeiro de 1954. Você, assim como a maioria dos maringaenses, ficaram animados. A chegada da locomotiva número 608, a Maria Fumaça, representava progresso em meio às precárias estradas. Antes disso, era preciso transportar as cargas até a Pucarana, que era a ponta do trilho. Somado ao trem, a companhia também previu um grande empreendimento que posicionaria Maringá como o novo Eldorado. Tendo contratado o escritório do arquiteto José Augusto Bellucci, tratou de financiar a construção de um hotel cinco estrelas. Inaugurado em setembro de 1956, o grande Hotel Maringá se tornou o ponto de encontro da alta sociedade. As festas que ali ocorreram, sem dúvidas, foram memoráveis. Aliás, o aspecto social e cultural foi muito bem atendido naquela década de 1950. Você certamente aproveitaria com a sua família as matinês do Cine Maringá, do Cine Horizonte ou do Cine Paraná. Juntos, eles somavam milhares de espectadores que se apertavam nas filas para acompanhar os lançamentos do cinema nacional e mundial. Mas outros locais também seriam apreciados pelas pessoas, como os inúmeros bares e restaurantes espalhados pela cidade, dentre os quais merecem destaque o restaurante Lord Lovat de Herbert Mayer, que ficava na Avenida Tiradentes, o Bar Central na Avenida Brasil e, claro, o Bar Colúmbia de Américo Dias Ferraz, que ficava na Avenida Getúlio Vargas. Falando em Américo Dias Ferraz, este seria um personagem muito comentado pela cidade. Em rodas de conversa, na imprensa, enfim, a maioria das pessoas ficava admirada com o seu empreendedorismo. Mineiro veio para Maringá no final da década de 1940. Começou vendendo galinhas e ovos pelas ruas, mas dentro de pouco tempo tornou-se proprietário de uma máquina de café no Maringá Velho. Instado por outro empresário daquela região da cidade, Ângelo Planas, que prometeu fechar a máquina de café devido à fuligem gerada, Américo resolveu concorrer às eleições municipais de 1956. Com discurso objetivo, representando a conquista do Eldorado, pois aqui chegou pobre e fez riqueza, conectou-se com os mais pobres. Usou também de muita arte manha, em uma época que a publicidade era bastante limitada no interior do país. Comprou uma moto niveladora e tratou de empregar bem feitorias pelas vias públicas da cidade. Encerrava o trabalho com muita música caipira, churrasco e cerveja. Não deu outra. Venceu contrariando as expectativas. Américo Dias Ferraz assumiu uma prefeitura fragilizada, devido aos embates enfrentados pela gestão anterior. Mas começou bem. Com apoios, buscou parcerias e executou um conjunto de obras fundamentais. Dentre elas, a criação da Biblioteca Municipal e o Departamento do Corpo de Bombeiros. Em 1957, lançou o cabo de um projeto que você e todos que viveram na época se lembram. As Fontes Luminosas. A primeira foi inaugurada em maio daquele ano, durante as comemorações dos 10 anos de Maringá. A outra foi inaugurada hoje Renato Celidônio. E a terceira seria construída na Praça Napoleão Moreira da Silva. Mas, devido a dificuldades financeiras e administrativas, essa e outras obras foram paralisadas. Aliás, 1957 foi um ano triste para a cidade. Você e outros Maringaenses viriam consternados às notícias sobre a trágica morte do empresário e político Napoleão Moreira da Silva, que retornava de uma reunião na então capital federal, que era o Rio de Janeiro, quando o seu avião acabou colidindo contra o Morro do Papagaio, em Ubatuba. Em homenagem, uma praça passou a emprestar o seu nome. É impressionante que a população local veria outra tragédia aérea ocorrer naquele mesmo ano. Durante as festividades do décimo aniversário de Maringá, um dos aviões da Força Aérea Brasileira, convidada para se apresentar durante aquelas comemorações, atingiu um mastro que estava instalado na Praça Raposo Tavares e acabou caindo próximo à caixa d'água da estação ferroviária. Você, junto de outras pessoas, assistiu o acidente horrorizado. Não se falaria em mais nada depois do ocorrido. Mas também houve o momento de provar a fé dos Maringaenses. Com a vinda do primeiro bispo para a cidade, Dom Jaime Luiz Coelho, era chegada a hora de uma obra de vulto para os católicos. Determinado, em 1958, Dom Jaime lançou a pedra fundamental do arrojado projeto futurista da Catedral Nossa Senhora da Glória. Com 124 metros de altura, o seu formato cônico foi concebido por José Augusto Bellucci e representava a inspiração do bispo na corrida espacial. Para angariar recursos, Dom Jaime fez o desafio. Garantiria alguns anos sem geada se o povo aderisse à campanha. Mito ou fé voltaria a gear apenas em 1962. Aliás, o arquiteto Bellucci desenvolveria outros projetos pela cidade na década de 1950, como os edifícios do Maringa Clube e o terminal de passageiros do aeroporto Gastão Vidigal. Mas, novamente, a pauta educacional viria à tona. Embora a cidade tivesse agora dezenas de escolas públicas e diversas privadas, inclusive atendendo à zona rural, você, como pai, vislumbrava o futuro dos filhos. Gostaria que eles tivessem a oportunidade de cursar o ensino superior. Até então, quem tivesse condições, acabava enviando os filhos para estudar fora, geralmente em Curitiba, São Paulo ou Rio de Janeiro. Por isso, a maioria das pessoas que você conhecesse com o ensino superior por Maringá havia vindo formada para cá. E, consequentemente, tinham maiores e melhores oportunidades. Era isso que você e todos pretendiam para os filhos. Foi dessa forma e com o empenho de diversas pessoas que foi criada, em agosto de 1959, a Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Maringá, a FECEM. Em outubro daquele ano, Dom Jaime Luiz Coelho foi empossado como seu diretor. As suas atividades iniciaram apenas em 1961, na sede do Colégio Estadual Gastão Vidigal, próximo à Catedral. Ao encerrar a década de 1950, Maringá era uma cidade muito diferente daquela que você havia visto quando aqui chegou. Passados 20 anos, uma jovem metrópole começava a se formar. Mas muitos problemas de infraestrutura e carência de serviços básicos ainda assolavam a população. Seria apenas na década de 1960 que você poderia concluir que havia tomado a decisão certa ao vir para Maringá. Naquele novo ciclo, outras instituições superiores seriam abertas. Entidades assistenciais e filantrópicas iniciariam suas atividades, bem como o serviço de água encanada, que ganharia um projeto efetivo. Bem, mas estas já são outras histórias. Se você gostou, curta e compartilhe a este vídeo com seus amigos e familiares que viveram aquela época. Ah, e se quiser ver a parte 3 dessa história, onde faremos um apanhado dos acontecimentos dos anos 60, é só deixar um comentário. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!